Bom dia, gente! Gratidão por mais um dia, por mais uma oportunidade, pelo Fôlego de Vida. Quarta-feira, por aqui, como vocês estão, meninas? Eu espero que vocês estejam muito bem. Vou tomar meu café da manhã agora. O Levi ainda não acordou, gente, mas já já vai acordar. Aqui já passou do horário dele acordar. A gente levantou um pouquinho mais tarde novamente. E aí, eu levantei um pouquinho mais tarde, né? Mas eu vi que ele vai levantar mais tarde ainda do que o normal, né? Porque daqui a pouquinho ele já deve estar despertando. Mas eu aproveitei pra gravar, passar um corretivo, né? Nas olheiras, pentear o cabelo. O marido já deixou um cafezinho passado pra mim, então já vou tomar agora e cozinhar meus ovos. Vã tem me perguntado, né? Se eu sempre como ovos de manhã. Sempre como ovos de manhã. Eu tava variando, né? Tipo, fazia um tapiovo, às vezes uma tapioca recheadinha com ovo. Mas ultimamente eu tenho comido ovos cozidos mesmo, toda manhã. Pode ser que daqui a um pouco eu enjoo e mude, sabe? Mas nesse momento, assim, tá me satisfazendo bastante, né? Me alimenta. É uma coisa que eu gosto e rapidinha, né? De fazer, né, gente? Que às vezes eu tô com o leibizinho, logo já tem que dar um mamar. E aí, pelo menos, eu conseguir tomar café, né? Então é isso, gente. Aí eu tomo sempre com um cafezinho com leite. E depois eu tomo um cafezinho puro, né? Também tão me perguntando se eu tomei café. Deixa eu pegar uma xícara, peraí. Se eu tomei café durante a minha gestação. Tomei café durante a minha gestação toda, gente. Só que a diferença é que, que nem vocês vivem falando, que meu café é fraquinho, né? Não era, mas ele começou a ser. Então eu fiquei com esse café fraco. Uma porque eu alimento, né? Eu alimento, eu amamento. Não deixa de se alimentar, né? Eu amamento. E aí é uma porque eu tava grávida e outra porque eu amamento, né? Então também não dá pra tá tomando muita cafeína, que é amamenta. Então por isso que o meu é chafé mesmo. Já me adaptei, já gostei. Provavelmente nunca mais eu vou lutar pro café forte. Tomo café mais fortinho só quando eu vou lá na minha mãe. Ou quando eu compro minhas cápsulas pra cafeteira, que eu tenho que comprar. Aí eu tento achar a mais fraquinha, mas mesmo assim a mais fraquinha nem se compara ao meu chafé, sabe? Então é isso. Sempre tromei. Não deixo de tomar não, que eu sou apaixonada por café. Então é isso, gente. Olha os passarinhos cantando. Alegre por mais um dia, né? Até os passarinhos louvam o Senhor. E tá um dia bem lindo, bem quente. Vamos ver se Dona Maria vai querer funcionar no dia de hoje. Eu creio que sim. Aí eu tô com a minha manta do sofá ali. Ela tá um pouquinho sujinha e eu não gosto de deixar. Então eu já vou botar ela pra lavar agora. Vou ver se tem mais alguma coisa, tipo, alguma capa de... Não é só alguma coisa lá no cesto pra colocar junto. Senão eu só bato ela. Tentando descascar o ovo com uma mão só. E... E vamos lá, gente. Dar um tapa nessa casa. Né? Botar... Não tem muita... Pra mim hoje não é colocar em ordem. É dar uma limpadinha mesmo. Aspirar, passar um paninho. Dar um tapa no banheiro, né? Trocar a toalhinha do rosto do banheiro. Essas coisas assim. Tá bom, gente? Tô olhando pra baixo porque eu tava descascando o ovo com uma mão só. Então é isso. Espero que vocês gostem de passar mais um dia aqui comigo, com a minha família. Se inscreva no canal se ainda não é inscrita. Ative o seu sininho de notificação pra todas as notificações. Me siga no Instagram, que é esse que tá passando aqui. Mas eu vou deixar o link que vai direto pra uma foto no Instagram. E aí você já pode me seguir lá, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Tá bom, gente? Então é isso. Bora lá pra mais um vídeo. Gente, eu preciso gravar pra vocês o rostinho dele, que a Ressinha acordou agora, agora mesmo. Olha o campeão todo amassado. Sabe como é que ele acorda? Mamá, 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 mamá. Mamá, 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 mamá. Hum? Hum? Bom dia. Bom dia, meu amor. Ai, que delícia. Que cheiro de suorzinho de bebê mais gostoso, gente. Hum? Que cheiro de suorzinho de bebê mais gostoso, gente. Que cheiro de suorzinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu vou fazer o almoço, até já vou tirar o frango daqui. Mamãe vai dar, meu amor. Deu, 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 deu. Eu vou até tirar o frango daqui da geladeira, que ele ainda tá meio congelado, enquanto eu vou dando peito, né? Já vai descongelando um pouco mais. Gente, vence o prazo no tempo. No tempo certo, assim. Né? E... Ontem, que foi terça, como eu vim da segunda, que é o dia que a gente pega mais pesadinho na casa, na terça foi só aspirar a casa, gente. Nem passar pano eu precisei, sabe? Mas se não, todo dia, assim, eu dou uma aspiradinha, dou uma passadinha de pano, sabe? Aí a gente vai mantendo a casa limpinha, né? Vai mantendo a casa limpa e organizadinha, assim. Fazendo todos os dias, né? Semana que vem eu vou pegar a faxina de Natal já, né, gente? Semana que vem já é Natal, eu nem acredito. Não acredito mesmo nisso. Semana que vem já é Natal, aí eu vou pegar a faxininha de Natal. Tá? Vou gravar pra vocês também. Deixa eu dar uma amazinha pra ele e agora eu já volto com vocês. E aí, minha gente? Tudo bem com vocês? Apareci aqui no vídeo da Virtuosa Minha. Olha só quem é que tá com o papai. Cadê o dedo de pai? Com uma cara de sono. E aí, e o Davi tá aqui também, ó. Fazendo o quê? Correndo. Conta o segredo. Conta. No nome de Jesus. Quando ela tá dormindo, quando eu vou ter... Um... 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 Todos desligam e vão tu ir. Aí... Daí... Daí eu desliguei também. Só que quando eu ia virar o lado, o que eu vi? Desliguei no lado aí. Ah, é? Olha aí. Uma coisa muito interessante. Eu não entendi nada. Se vocês entenderem, pode ir aqui. Olha só, a Virtuosa, ela tá nervosa. Tô assassinando o branco. Tá nervosa. Tá nervosa. A coisa tá... A coisa tá nervosa aqui. Cheguei agora aqui, gente. Olha só. Como é que ficou. Vocês já viram, né? Parece que não deu um blackout no cérebro. Olha o filho, com licença. Olha lá, gente. Nossa prateleirinha ali, ó. Como ficou bonita, né? Eu acho que nós vamos pintar ela, né? Mas de branco, talvez. Olha só. Tá bom. Olha só, a minha Virtuosa. Tá fazendo uma coisa. Batando o frango. Destruiu o frango. Batando o frango pela... Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Meu Deus. Segunda vez. E o meu dedo? Meu dedo tá aqui, tá com o choninho. Ele tá com o choninho, né? Matando o lado dele, não tirar a soneca. Tá com o choninho. Tem que matar o frango, gente. Eu gosto de cortar a picape aqui. E é isso, gente. Hoje é quarta-feira, graças ao nosso bom Deus. Olha lá. Minha Virtuosa tá fazendo um frangão pra nós. Hoje vai ter uma boia confirmada. Pra nós. Cheguei agora do serviço. Tô até meio... Não, é aqui que tá quente mesmo. Aqui tá quente mesmo. Aqui pega uma brisinha bem boa, mas hoje tá bem quente aqui. Na rua tá muito calor, né? No Rio Grande do Sul, Brasil. Então... Não sei quantos estamos, mas acho que já estamos aos 36 graus, não sei. Mais ou menos. Trinta e seis, trinta e pouquinhos já. O Levi, gente, ele tá solucionando. Levi! 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 Quando ele não tá de pendurado comigo, ele tá com a Vanessa, né? Ele gosta de ficar de penduradinho, bebê. Olha aqui, filha. Ainda mais querida. O que foi? Mamãe! O que foi? Mamãe! O que você pretende fazer de almoço? Então era isso, minha gente. Frango de galinha! Frango de galinha! Frango de galinha! Terceiro quadrado! Até mais ver. Gente, após ter matado o frango pela segunda vez... Ai, gente, quem nunca me conta, é porque a sobrecoxa é muito grande. Uma eu não gosto de assar assim, eu gosto de assar em tamanhos menores, tá? Aqui é sobrecoxa, o marido comprou sobrecoxa. É só sobrecoxa mesmo no tacadão. E aí eu não vou tirar a pelezinha dela, tá? Mas se eu fosse fazer no molho, gente, aí eu tiro a pele, porque eu não gosto no molho. Mas assim como eu vou fazer assadinha, eu vou fazer assim, tá? Então aqui, ó, como eu tenho uma boa quantidade, eu não vou colocar na airfryer. Acho que eu vou colocar direto no forno, porque eu quero aproveitar esse pedacinho de repolho que ele já tá querendo, assim, ficar mais molzinho. E aí eu vou aproveitar e vou assar junto. E eu amo tomate, as gurias não gostam de tomate, mas eu amo tomate assado. Vou colocar um tomate assado pra mim, pro marido. Davi também não gosta. Mas ele ama frango de galinha. Vocês sabem que ele chama frango grande, assim, de frango de galinha, né? Desde pequenininho ele fala assim. Bom, gente, eu usei chimichurri, usei temperinho pra grelhados, usei páprica doce, que é maravilhoso. Super recomendo vocês usarem páprica doce. Usei o açafrão da terra, sal. Usei meio temperinho, tipo sazon, assim, meio pacotinho. Aí agora eu vou colocar aqui shoyu. Usei bastante vinagre, né? Porque frango e porco, gente, tem que ter vinagre ou limão ou laranja, né? Um meio ácido shoyu, que super combina. Eu não vou colocar maionese, tá? Mas dá pra colocar maionese também. Eu não vou colocar hoje, não. Vou colocar um pouquinho de mostarda, que também combina com frango e porco. E vou colocar um pouquinho de molho barbecue, tá? Bem pouquinho, pra trazer uma leve adocicada. Que a gente aqui gosta. Vou misturar tudo isso aqui, vou colocar na forma pra assar junto, então, com esse repolho. Vou desmontar esse repolho, né? E com o meu tomatinho, gente. Marido tá com levy, tô tomando um cafezinho. Eu parei ali umas batatinhas e aí eu vou fazer purê de batata, que alguém me pediu ontem de noite. Acho que foi a Carol Live. É, né, Carol? Me pediu purê de batata. E aí, qual é a minha frase pra vocês? O que que vocês não me pedem sorrindo, que eu não faço chorando? O que que elas estão assistindo hoje? Vocês sempre gostam de ver as programações das meninas, né? Hoje elas estão assistindo... A gente gosta de ver as pessoas trabalhando. É, vou mostrar pra vocês. Gente, é assim, ó. As meninas, eu sei que elas assistem algumas coisas bem aleatórias, né? Ontem era Coral Americano. É. Terminaram a série do Coral Americano. Se você não viu o que ela quer ver, tá no último vlog eu mostrei qual que ela tava assistindo. Isso aí parece panetone. É mais panetone? É a rotina de Natal dela. E essa daqui é uma menina muito fofa, muito... Ah, é outra? Ah, meu. Esquece, gente. Eu ia indicar o canal, eu já não vou. Bom, enfim. É canais que fazem encomendas pra fora, né? É uma microempresa, né? Porque elas querem... Eu acho que elas vão montar uma microempresa, as meninas. Como é que é? Donuts das meninas. Brigadeiro das meninas. Das gurias. Das gurias. É, das gurias. Donuts das gurias. Doce das gurias. Brigadeiro das gurias. Salão de beleza das gurias. As vão nascer das gurias. As vão nascer das gurias. Então é isso que elas assistem, gente. Levi tá dormindo uma sonequinha que o marido fez ele dormir. Ele tava já bem cansadinho, vocês viram? E aí o marido fez ele dormir, colocou lá no bercinho. Tá vindo um ventinho da janela. Só fechei a cortina pra ficar mais escurinho, né? As sonequinhas é bom. Ele não precisa tirar num lugar muito escuro, né? Porque senão, meio que o bebê não entende que é noite, né? Mas, assim, um ambiente gostoso, né? Assim que ele tira as sonecas dele. Tô aqui fritando o arroz. E a Calzinha já amassou a batata. Ela vai fazer um purê de batata. Meu Deus do céu. Gente, eles tão jogando o uno ali. Tá vendo os três? Pensa que eles não param de falar um segundo. Tão jogando o uno ali. O marido fez um chimarrão pra nós. E aí, tamo tomando o chimarrãozinho lá. E tô respondendo vocês. Colocando em dia, gente. Se eu deixei de responder alguma de vocês. Gente, me perdoa. Eu tento ler as perguntas. E aí, o que é pergunta, eu respondo. O que não é pergunta, né? O que é um carinho muito grande de vocês. Eu dou o meu coraçãozinho, né? Como forma de que eu li. Mas pode ser que alguma pergunta passe despercebida. Eu quero pedir perdão pra vocês. E se é alguma coisa muito específica. Se eu não conseguir tirar dúvida de vocês aqui nos vídeos. Eu vou pedir pra vocês refazerem a pergunta nesse vídeo aqui, tá bom? Que eu vou responder. Tô cheia de perguntinha lá no Instagram. Na fotinho que eu deixei minha e do marido. E a gente vai gravar o vídeo das perguntas no final de semana, tá? Bastante perguntinha legal. Vou responder tudo no final de semana. Gente, ficou pronto o nosso almocinho, então. O nosso franguinho, tomatinho, repolinho. Dá uma queimadinha, uma tostadinha assim. Mas fica uma delícia. Então tá aqui. Que a Elzinha fez um purêzinho de batata. Gente, mas tá muito bom. Eu não faço mais purê de batata nessa casa. Porque o dela é o melhor. Um arrozinho soltinho. Levezinho tá terminando de almoçar ali. E a Yasmin fez uma maquiagem e colocou um óculos do qual ela não precisa usar. Sem grau. E olha a maquiagem dela. Hoje tá bonita. Ontem também tava. Não, ontem tava... Vocês não tem senso de moda. Não, ontem tava horrível. Gente, agora já é 4 horas da tarde em ponto. 4 e 1 agora. O marido saiu pra trabalhar já faz um tempinho. E... Tá nublando todo o tempo lá fora. Ele foi até trabalhar de carro. Porque hoje ele nem ia trabalhar de carro agora na tarde. Mas foi porque disse que... Acho que tá marcando temporal pra noite, sabe? E o tempo já tá mudando, gente. Porque tava super calor. Aí... Agora tá um vento assim mais fresquinho, sabe? Eu dei uma caminhada com o Levezinho. E tá um vento bem fresquinho. E já tá mudando. Tá mudando o tempo, sabe? Então eu disse a ele que vai vir temporal pra noite. Ontem, enfim. O que que tu tá querendo olhar lá embaixo, filho? Hum. Ele mamou bastante agora. E eu vou... Esperar o mamar descer, que nem diz o outro. E vou dar um banhinho nele. Porque daqui a pouco já tá na hora do cochilo da tarde. Pelo menos... É ainda o costume dele, né? Eu sei que vai mudando aos poucos. Mas olha, gente. Tá tudo limpinho. Tudo arrumadinho, ó. Eu sempre limpo o fogão, né? Pras meninas. Sempre, sempre. Tanto pra uma quanto pra outra. Não faça injustiça aqui em casa, não, gente. Tipo... Lavo pra uma e não lavo pra outra, não. Aí de noite que as meninas lavo a loucinha... Aí eu lavo o fogão pra Yasmin também. Aí limpei o fogão pra Kelzinha. Olha o brilho, gente, do fogão. Gente, eu sou muito apaixonada por esse cantinho que o marido fez pra mim. Muito apaixonada mesmo. Ó, tem forma lá em cima. Porque eu usei o forno aqui. Aí eu coloquei esse forno lá em cima. Não coloquei de volta dentro do forno. É... Eu amo esse cantinho aqui. E aí... Depois, ó. Eu só vim aqui mesmo e guardei a loucinha. Nem pedi pra Yasmin guardar. Era bem pouquinho a louça. Aí já guardei. E aí ficou já tudo limpinho assim, ó. Tudo em ordem. Tudo arrumadinho. Graças a Deus, gente. E eu lavei só as mantas e aquilo que eu mostrei pra vocês. Tem bem pouquinho a roupa pra lavar ali. Mas aí, como foi mudando o tempo, assim, resolvi nem bater. Aí eu bato amanhã mesmo. Não precisa, porque é bem pouquinho a roupa mesmo. Aí agora eu vou passar um cafezinho pra mim. Que ele vai começar a ficar com uma choneca. Mas eu vou dar banho nele daqui a pouquinho. Gostoso. Delícia. Delícia. Aí agora as meninas foram assistir os programas delas, né? Lá no quarto. O Davizinho tá aqui, ó. Desenhando ali. Travesseiro do Levezinho ali. Que às vezes a gente coloca ele ali. E é isso, gente. Agora vamos relaxar essa tarde. Que às vezes a gente coloca ele ali. 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 Nunca se esqueça que Deus ama muito vocês. E nós também. Gratidão e... Tchau!